Em oração Em oração Vejo o céu se abrir para mim Em oração Recebo bênçãos sem fim Quando eu medito no Calvário Estou em oração Quando eu contemplo a natureza Estou em oração Quando eu levanto o mais fraco Estou em oração Quando eu perdoo a quem me ofende Estou em oração E quando entro no meu quarto Fecho a porta E em silêncio De joelhos Eu estou em oração Quando eu medito no Calvário Estou em oração Quando eu contemplo a natureza Estou em oração Quando eu levanto o mais fraco Estou em oração Quando eu perdoo a quem me ofende Estou em oração E quando entro no meu quarto Fecho a porta Em silêncio De joelhos Eu estou em oração Amém Amém Amém